Hoje vamos contar a história da corrida onde nós tivemos algumas pequenas equipes brilhando e também uma batalha épica pela liderança. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP, eu sou o Bueno e este é mais um Pequenas Equipes Grandes Momentos. E antes de começar o vídeo, quero convidar vocês a conhecer a nossa loja do Botequim, onde você encontra camisetas como essa daqui que eu estou usando, e também a participar da Copa Botequim GP de kart de 2021. Então, começa no dia 21 de fevereiro, tanto para acessar a loja quanto para acessar as informações do Campeonato de Kart, é só clicar nos cards aqui em cima. Bom, o GP a que eu me refiro é o GP dos Estados Unidos de 1990, que eu acho que tenho certeza que a grande maioria deve se lembrar da batalha entre Ayrton Senna e Jean-Lyssey, mas tem outras histórias boas dessa corrida que eu vou contar para vocês. Naquela época, o sistema de classificação para definir o grid de largada funcionava em duas sessões, uma sessão na sexta e uma sessão no sábado. Então, valiam os tempos das duas sessões. Então, se um piloto tivesse feito um melhor tempo na sexta do que fez no sábado, valia o seu tempo de sexta. Se o outro piloto tivesse feito um melhor tempo no sábado, valia o tempo de sábado. Então, eles pegavam o melhor tempo de cada piloto nas duas sessões e faziam o grid. Era assim que funcionava. Na sexta-feira, lembrando que essa GP dos Estados Unidos de 1990 era a corrida de abertura da temporada, as equipes estavam ali testando configurações de carro, testando acertos de carro e tudo mais, para, enfim, conseguir o melhor acerto para daí no sábado se dedicar melhor a isso, dedicar exclusivamente a classificação para fazer o melhor grid de largada. Então, na sexta-feira, digamos que tivemos um grid um pouco bagunçado. O Gerhard Berger, que estava estreando na McLaren ao lado do Ayrton Senna, fez o melhor tempo e ao seu lado já tivemos a primeira pequena equipe que teve um grande efeito, que foi o Pierluigi Martini, que conseguiu classificar a Minardi na segunda posição. Minardi, inclusive, que nós já fizemos um vídeo dessa série sobre a Minardi. Então, dá uma conferida aí no vídeo. Em terceiro foi o De Césares com a Dallara, que nós também já fizemos pequenas equipes e grandes momentos contando uma história da Dallara. Enfim, o Ayrton Senna, por exemplo, foi apenas o quinto colocado. Mas isso era a sessão de sexta. No sábado, os pilotos iriam ali se dedicar mesmo às equipes, iriam acertar os seus carros para classificação, para poder fazer uma melhor posição no grid de largada. Só que no sábado, o que aconteceu? Phoenix é uma das regiões mais secas dos Estados Unidos, mas mesmo assim, caiu um pé d'água, desabou uma chuva. Os carros foram para a pista, mas obviamente ninguém conseguiu melhorar os seus tempos. E os tempos de sexta-feira acabaram se tornando definitivos para o grid de largada. O que fez com que Pierluigi Martini, da Minardi, largasse na segunda posição, a melhor posição de largada da história da Minardi. A única vez que a Minardi largou numa primeira fila, o De Césares em terceiro, o Alesi com a Tírio em quarto e o Ayrton Senna em quinto. Na largada, o Alesi se largou muito bem, pulou lá na frente e assumiu a ponta. E o Jean Lesi, que ele tinha estreado na Fórmula 1 na temporada anterior, em 89, pela Tírio, em substituição ao Michele Alboreto, o Alesi, que ele estava, corria a Fórmula 3 mil em 89, era o líder e quem tinha que dispensar o Alboreto, chamou o Alesi, que correu na temporada de 89, nas corridas que não batia o calendário com a Fórmula 3 mil. E logo na sua estreia em 89, em Paul Ricard, o Alesi chegou na quarta posição com a Tírio, depois repetiu a quarta posição também em uma outra etapa. E para 90, o Alesi foi contratado como piloto titular da equipe. E já liderou a prova, foi liderando a corrida por mais de 30 voltas, até que o Ayrton Senna foi chegando, foi chegando, e aí tivemos aquela batalha épica, que eu não vou colocar aqui muitas imagens, porque eu tenho medo da Fórmula bloquear o vídeo, mas você consegue encontrar, eu vou deixar até o link de um vídeo aqui que tem essa briga completa, mas foi uma briga épica, onde o Senna passou o Alesi, depois o Alesi deu o troco, depois na volta seguinte, algumas voltas depois, o Senna foi de novo, colocou o carro de lado, o Alesi tentou dar o troco de novo, os dois foram lado a lado naquela pista estreita ali, com muros dos dois lados, realmente uma briga linda, mas o Ayrton Senna acabou vencendo, acabou vencendo a prova. E o Alesi chegou em segundo, conquistando o primeiro pódio de sua carreira, sendo que a Tyrrell não ia para o pódio desde 1983, ou seja, fazia sete anos que a Tyrrell não ia para o pódio, fazia sete anos que a Tyrrell não liderava uma corrida, a Tyrrell que foi uma equipe grande, ganhou o campeonato de construtores em 71, ganhou o campeonato de pilotos em 71, em 73, mas já havia muito tempo que a Tyrrell não era mais uma grande equipe, tinha se tornado ali uma equipe média para pequena, e aí, sem dúvida, esse foi um grande momento protagonizado por uma pequena equipe. Além disso, tivemos também o De Césares, que estava numa ótima quarta posição, quinta posição na verdade, e o seu motor acabou estourando na volta número 25. O Martini, que largou em segundo, é claro, não tinha o mesmo ritmo, chegou na sétima posição, se fosse hoje, teria pontuado, mas naquela época eram só os seis que pontuavam, então não pontuou. E também podemos falar de outra equipe, que foi o Stefano Modena, que chegou na quarta posição com a Brabham, que também, naquele momento, já era uma equipe mais de média para pequena, não era mais aquela grande equipe dos tempos de Nelson Piquet, por exemplo. Então é isso, esse foi o Pequenas Equipes Grandes Momentos de hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de histórias da Fórmula 1 como essa, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você gosta mais ainda do Botequim, considere se tornar um apoiador, colaborar com o canal financeiramente, e receber recompensas por isso. Também convido vocês a participar dos nossos grupos do WhatsApp e Telegram, os links estão na descrição do vídeo. Então é isso, muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri